Música Sob o gentil sol da Toscana, seguimos em frente em meio a videiras e oliveiras. Estamos em Bougueri, reduto dos vinhos super toscanos e do melhor óleo de oliva extra virgem do mundo. Vamos em busca do azeite perfeito. Aqui as azeitonas são as rainhas. Protagonistas de um espetáculo milenar, representam o sustento desta família que transformou a agricultura em prazer, azeitona em orgulho, trabalho em honrarias. De pai para filho a gerações, eles ganharam em 2013 uma disputa com mais de 1.600 produtores de todo o mundo. Perceba que os azeites que produzimos aqui não são como você imagina, alerta Michel, patriarca. São muito fortes, azeites campeões completa ele. É a única na região que colhe e engarrafa o azeite na propriedade. O cuidado extremo, claro, foi recompensado. Ganharam praticamente todos os principais prêmios mundiais. O quê? Já está salivando? Bom, aqui nós estamos fazendo uma degustação de azeites. Agora são cinco variedades de azeite que ele tem e eu pedi para experimentar a variedade Frantoio, que é a mais forte, a mais saborosa. O sabor é leve frutado, um pouquinho amargo, um pouquinho amargo, mas delicioso. Na hora de descer ele tem um taste, um sabor muito bom. Não te disse que não precisa se preocupar caso as grandes propriedades não estejam abertas quando você vier? Este pedaço mágico da Itália é assim. Surpreendente, aromático, sedutor, inesperado. O quê? Continua preocupado com horários, preços e lugares para visitar? Então vai lá no portal O Que Vi Pelo Mundo. Está tudinho lá, va bene? Não, 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 não.